Você não acha que hoje em dia, porque tudo que a gente vê as pessoas falam, mas também o pai era rico, mas também a pessoa trabalhou, sempre tem uma desculpa, você não acha que as pessoas se vitimizam muito? Você fala sobre autorresponsabilidade, você não acha que tá um pouco, as pessoas estão culpando muito os outros? A minha desgraça toda acabou aos 30 anos, quando uma chave virou. Aconteceram coisas na minha vida, e eu adquiri autorresponsabilidade, não existia esse nome no mundo, eu criei o termo autorresponsabilidade, foi criado por mim em 2003, não existia esse nome, mas foi o que eu vivi, eu disse, cara, como é que eu chamo isso? E eu comecei a escrever, antes todo mundo era culpado pelos meus problemas, meu pai, família, o presidente, eu era uma vítima do mundo, eu reclamava, tava insatisfeito, o mundo tinha que mudar, e eu na M, eu era perfeito, só eu não tinha que mudar, o Brasil tinha que mudar, o presidente tinha que mudar, minha família tinha que mudar, minha esposa tinha que mudar, todo mundo tinha que mudar, menos eu, e aí a ficha caiu, e eu comecei a escrever sobre isso, eu disse, cara, como é que eu chamo isso, autoestima, não, como é que eu chamo, eu disse, cara, de mim mesmo, responsabilidade, e eu criei esse termo autorresponsabilidade no ano, julho, 14 de julho de 2003, isso, e é o que falta nas pessoas, para de achar culpados, tem gente com 40 anos culpando o pai, porque o meu, eu sou assim, porque o meu pai fez isso, fez isso, cara, vai culpar teu pai com 70 anos, e não vai fazer nada, e o problema do teu pai, da tua vida do teu pai, ah, porque o presidente, vai culpar o presidente até quando, vai culpar as pessoas até quando, tirando a responsabilidade de si, para de mimimi, para de vitimização, para de mentira, para de historinha boba, quando a pessoa consegue perder uma corrida, sem culpar ninguém, ele vence a próxima. Tchau.